E personalidades nacionais e estrangeiras participaram aqui na Cidade da Praia numa formação sobre localização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os participantes nesta formação pertencem à rede ibero-americana e africana e estão aqui na praia no âmbito do Fórum Mundial sobre o Desenvolvimento Local. Esta formação realiza-se no quadro do programa Plataforma para a Localização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. Programa esse financiado pelo Luxemburgo e implementado pelo PNUD. A formação foi organizada em parceria com redes e instituições ligadas ao desenvolvimento local como Cidades e Governos Locais Unidos, União das Cidades Ibero-americanas, Confederação Nacional dos Municípios do Brasil, Mercos Cidades e outras. O objetivo é sensibilizar sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. São 17 objetivos que visam uma melhor qualidade de vida. E Cabo Verde está sendo a primeira experiência em países de língua portuguesa em implantar essa sensibilização que tem como objetivo fundamental melhorar a qualidade de vida. O que nós estamos trazendo ao Cabo Verde, a partir do Fórum, é um processo de tomada de consciência da importância de reduzir a fome, de igualdade de gênero, de preservar a água, preservar as nascentes, de cuidar o meio ambiente e de ter trabalho digno e sustentável para as pessoas. Os participantes irão depois transmitir esses conceitos a outras pessoas na lógica do efeito multiplicador. Multiplicar a sua experiência com outros municípios, incorporar a sociedade civil, o setor do conhecimento e a classe empresarial para implementar dentro dos planos do desenvolvimento, dos planos que estão sendo feitos já nos municípios, cada um dos ODS, com o objetivo de ter um melhor monitoramento e uma possibilidade de financiamento de recursos internacionais para realizar as ações. Participam representantes dos municípios de Cabo Verde, Brasil, Espanha, Portugal, Haiti e Itália, pessoas que estão na cidade da praia no âmbito do 4º Fórum Mundial de Desenvolvimento Econômico Local. Legenda Adriana Zanotto